E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre acaxadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Caixa Xadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada, caixaxadrez.com, é nóis. Aí eu joguei cavalo G4, aí ele dama H8, aí eu ia tomar o cavalo dele, ele ia tomar o meu e tirar o rei. Aí ele ia tomar o meu cavalo de volta e ia tomar o bispo. Aí ele deu um nó, com o dama E1, eu não ataco mais o bispo. E fora. Ah, o cara tá streamando aí o MF da Armênia. Vamos tentar jogar essa rápido. Ah, tá bom. E aí, vou pra umas linhas loucas da dragão ou jogo a minha linha pro Dentópolis? Vamos jogar a linha pro Dentópolis. Vou jogar essa aqui. Essa é a linha da preguiça, viu? É a linha dragãozera da preguiça. Quando você tiver preguiça de enfrentar dragão, você joga essa variante aqui. Linha da preguicinha. Rapaz, é sério isso? Você vai jogar com essa estrutura... Correndo aí? Deve tá certo, né? É, o cara vai ficar ativo aqui. Não vou mentir. Ó o peãozinho, cuidado. Jogador de dragão é tudo Active Chess, né? Os caras se acham o último biscoito da atividade, né? Tudo Active Chess. Jogador de dragão tem uma regra. Jamais recuar. Eles não gostam de recuar, entendeu? Tá, o cara segue fuçando. Vou ter que defender de maneira feia aqui mesmo. Tudo defendido, velho. Agora você vem pra glória, né? Tá bom. Vou jogar esse. Ele vai vir com F4, lógico, né? É a cara do dragãozeiro, né? Olha, voltou uma peça? Você não pode voltar. Tá no manual da dragão. Dragão não volta. Você não pode voltar a peça aqui. Você perdeu a partida aí, cidadão. Você tem que só ir. Só vai pra frente. Jogador de dragão que volta a peça, você vai ser expulso do clubinho dos fuleiros. Fechou a posição. É, cidadão. Agora você tá querendo ser doutrinado aqui. Deixa eu só ver se esse lance não pendura nada. Acho que não pendura nada. Deixou um cavalo solto aqui, mas tem a torre, né? Jogador de dragão que volta a peça, não tem meu respeito. Só tem que ir. Pra frente. Bem que o cara ainda tá meio activity as aqui, né? Agora eu jogo esse aqui, o bispo D4, pra trocar os bispos aí. O D4 parece mais xadrez, né? Aí vai jogar cavalo C5, e troco lá, né? É, vamos jogar isso. Novamente, espero não estar pendurando nada, né? Seria muito triste. Ah, tem bispo D4 intermediário, né? Não vi esse. Ah, o carinha da dragão. É, tudo bem, vai. Você vai recuperar o pior? Como que é isso? Ah, não. Não, esse lance não muda nada. Deixa ele pensar, vai. Agora eu tenho esse e tenho esse. Bem, ele não tem o bispo de casa preta. Tá, eu posso jogar a torre ali, torre toma. Então, vamos jogar o Prudentópolis aqui. Confesso que o cara conseguiu os golpinhos aqui, né? Quer trocar as damas agora, né? Aí eu não vou ter ataque, velho. Tá bom. É a vida, né? Vou ter que ser obrigado a jogar o final, coisa que eu não gosto, né? Detesto jogar finais. Talvez bispo A6 era melhor ali, né? Ah, você tá vindo aqui com essas gracinhas. Ele vai jogar o peão em H3, claro, né? Jogador de dragão, né? Aí. Sabe o que o cara vai fazer. Ele tem uma ideia de jogar uma torre em G2 ali, um dia, né? Né? Chata essa posição. Eu não tô sabendo progredir aqui, não. Tá? Eu sabia que o cara ia fazer esse plano, entendeu? A pergunta é... Ele vai botar a torre lá, eu vou ficar com o meu bispo aqui, mais ou menos. Como que eu vou progredir nessa jossa? Vou ter que avançar meu peão, né? Jogar B4 e depois. É. Jogar B4 primeiro, depois a gente pensa, né? O restante, né? E aí, cidadão? Acabou seus golpinhos aí? Ah, você quer trocar os bispos? Entendi. Não, primeiro deixa eu tirar só a torre, que ela tá fungando no cangote aqui. Eu não gosto. Primeira coisa. Agora. Ameaçou nada. Fazer dama. Ah, ameaçou, danado! Pilantra! Ai, 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 esse amor. Pilantra, velho! Agora eu vou ter que usar meus recursos aqui de Zug. Ainda tem esse, hein? Ainda tem pilantra, que eu já jogou o bispo G2. Esse eu não vi, velho. Ah, é isso? Não, pera aí. Mas aí você tá de gozação. Aí você não tá respeitando meus piões passados ali? Quer dizer, ou meu pião passado ali? Você acha que é só você que vai fazer dama aqui? E aí? Rapaz, pera aí, que esse negócio aqui tá ficando complicado aqui, de repente. Eu ameaçei B7 ali. H2, B7. Dama, dama. Que loucura, hein? Como que é isso aqui? Sei lá, vamos acreditar. Eu não sei o que está se passando. Caramba! E de repente eu vou dar mate nele aqui agora. Que coisa linda, hein? Que coisa... Vou ganhar dama. Prefiro ganhar dama. Eu tinha F5, né? Aqui, ó. Aquele final do Divoretti lá, como que é? O final do Divoretti. Bota o pião em F6, como que era lá? É o final do livro. Olha lá. Como que era, cidadão? O final lá do livrinho. Ah, vamos dar um check aqui. Mais outro. Como que era aqui? Pera aí, agora eu tenho que ter cuidado para não afogar. Não, não tem afogamento aqui nunca, né? Tem sim. Putz, grilo. Cara, eu sou um animal, né? Só que tem afogamento. Rapaz, o cara foi criativo, hein? Que droga. Tinha um afogamento ali. Só que esse final dá para ganhar, às vezes. Mas é... Eu não vou ter a técnica aqui. Cara, o cara achou ainda o recurso ninja ali. Recurso lendário ali. Você está de parabéns, cidadão. Você está de parabéns, cidadão. Tá bom, empatou. Se foi... Se foi... Se foi criativo... Se é com um... Porque... E aí... E aí... E aí... E aí...